Fiquei muito tempo perdida na floresta Procurando alguém, achando que algum anão ia aparecer Mas os anões não apareceram pra me ajudar Biti, eu tô com os anões Um anão de anão Eu não vou trabalhar de ar Oh minha filha Aceite essa folhinha da felicidade Como beijo pra tu morrer Aceite minha filha Ai a bonita acha que eu não vi tu rindo não, é? Tu acha que eu sou o que? Eu sou louca de eu comer esse negócio aí e morrer Eu só acredito se você provar primeiro Não minha filha, não mata não mulher Olha, eu vou até provar Meu Deus do céu, agora eu morro Eu sabia bicho, que tu tava me enganando Tu acha que eu sou trouxa de comer? E foi assim que eu venci a minha madrasta E tô aqui livre e maravilhosa Tomando meu champanhe na minha cisterna Tive o meu primeiro gatitinho Estou feliz aqui no meu nordeste Linda e maravilhosa E aí E aí E aí E aí O que é isso?